Mais ou menos assim, ó. Minha dois cães Que acompanha os caçador Que eu já tô pouco enxergando Passou a mão na cartucheira E colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé nesse moleque Vai fazer boa figura Se ele puxou, pai A chumba dá esse gol Naquelas matas sombrias Onde a pintada pera Soltaram os americanos Bem no pé de uma serra A onça dava miado Que tremia toda a terra Goianinho de coragem Ficou sozinho na espera Quando apontou a corrida Dois tiraços no sertão Goianinho foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça A onça pela fumaça Vem em sua direção E numa luta de morte Rolaram os dois no grotão O meu corpo até arrepia Quando lembra essa passagem O Goianinho tava morto No meio de uma ramagem Mais adiante estava O onça O terror dessas paragens E os cachorros em silêncio Na terra Deiram penagem Naquele fundão de serra Nunca mais ninguém caçou Quando escuto uma cigarra Nessas tardes de calor E de longe uma bucina Enche o coração de dor Pelo dó que o povo fala É um menino caçador